Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer da minha satisfação de estar aqui com minha colega Isabela Teixeira, Ministro do Ambiente do Brasil, acolhendo mais uma reunião do Grupo BASIC, a 12ª Reunião Ministerial, e de termos entre nós o Ministro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, o Sr. Xie Zhenhua. A Sra. Etna Molewa, Ministra do Meio Ambiente e Água da República da África do Sul. E termos aqui também o embaixador Belur Pracash, embaixador da República da Índia, na representação da Índia para essa reunião. Como vocês sabem, nós convidamos também um grupo adicional, mantendo a tradição de estendermos o diálogo a outros participantes nas reuniões ministeriais do BASIC, e queria fazer uma menção especial à Ministra de Assuntos Exteriores e Comércio de Barbados, minha colega e amiga Maxine McLean, e representantes da Argentina, da Argélia e do Catar. Lembrando que a Argélia, nesse momento, assegura a coordenação no âmbito do Grupo dos 77 e China. E lembrando que o Catar é a sede da próxima Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Só para recapitular um pouquinho, o BASIC foi criado em 2007 como um grupo informal de coordenação entre Brasil, África do Sul, Índia e China, no contexto das negociações sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seu protocolo de Kyoto. O grupo vem desempenhando um papel de liderança na busca de convergências e na construção de resposta global e efetiva e justa para o aquecimento global. O diálogo no âmbito do BASIC é complementar a atuação dos quatro países no Grupo dos 77 e China. E, como acabo de comentar, de modo a explicitar que a atuação do grupo visa fortalecer o G77, o BASIC vem adotando em seus encontros ministeriais a abordagem BASIC+, pela qual representantes de outros países em desenvolvimento são convidados a participar. Eu lembraria também que a atuação do BASIC foi fundamental para segurar o sucesso da última conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Durban, onde estiveram, além da ministra Isabela Teixeira, o embaixador Vizalberto Figueiredo, sentado aqui, nosso negociador, a ênfase do grupo em defender o segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto, somado à sua disposição em apoiar o lançamento de nova negociação internacional no marco da plataforma de Durban, viabilizou um resultado que foi considerado muito positivo em Durban. Queria comentar com os senhores que esta reunião em Brasília começou com um segmento em nível de coordenadores e negociadores. Nós temos um texto acordado de comunicado conjunto que está sendo distribuído. Ontem à noite tivemos um jantar do qual participaram também os convidados especiais de Barbados, Argélia, Argentina e Catar, com uma primeira avaliação, por um lado, dos resultados da Rio+, acho que a ministra Isabela e eu ficamos muito satisfeitos em constatar as manifestações muito positivas com relação ao documento acordado e a Rio+, de modo geral, até mesmo entusiásticas e muito elogiosas, nesse sentido, até mesmo ao papel de coordenação exercido pelo Brasil. E hoje tivemos um debate que construiu, levou adiante a conversa preliminar ontem sobre as expectativas em relação à DOHA, em que examinamos os principais pontos a serem abordados nessa próxima conferência das partes. Eu assinalaria, como alguns dos pontos importantes que estão recolhidos no comunicado conjunto, o próprio compromisso dos quatro países-membros do BASIC com a união e a coesão, em primeiro lugar, do Grupo BASIC, mas também do Grupo 77 e China. a ideia que os resultados da Conferência das Partes de Durban foi, em si mesmo, um resultado cuidadosamente balanceado e deve ser integralmente implementado. E, talvez, como ponto principal, a centralidade da decisão de se iniciar um segundo período do Protocolo de Quioto, em 1º de janeiro de 2013, além de considerações sobre o trabalho do grupo, que tem examinado as ações de cooperação em longo prazo no âmbito da convenção e na implementação do chamado Plano de Bali, e o trabalho, que é incipiente ainda, relacionado ao que se convencionou chamar de Plataforma de Durban, que oferece, aos olhos dos membros do grupo, uma oportunidade para o fortalecimento do regime. Essa é a apresentação introdutória que eu queria fazer, lembrando também que nós apoiamos aqui todos plenamente a Índia como sede da próxima Conferência das Partes da Convenção sobre a Biodiversidade, onde o Brasil estará representado. Recordo que a secretaria executiva dessa convenção está nas mãos de um brasileiro, e essa reunião se realizará dentro de poucas semanas em Iderabad, na Índia. Muito obrigado. Isabela, te dou a palavra para fazer algum comentário. Bom, palavras muito breves. A reunião aqui no Brasil é também um desdobramento das reuniões do BASIC ao longo do ano. Nós teremos ainda uma quarta reunião em Pequim, antes da Conferência das Partes, e no Catar. E ficou evidente, não só no diálogo com os ministros, e no diálogo dos negociadores, mas também naquilo que foi a sessão de peritos, de técnicos que envolvem os quatro países, a unidade e os desafios que esse grupo unido tem no âmbito do G77, dos países em desenvolvimento, de buscar soluções absolutamente robustas em torno daquilo que são as ambições para lidar com a questão do clima e num processo em que a questão política está ligada à questão das recomendações técnico-científicas. Um diálogo estrito entre as questões, o BASIC entende da necessidade de enfatizar esse diálogo e essa ligação entre as recomendações da ciência e a necessidade de buscarmos posições mais ambiciosas sobre a redução de emissões, particularmente pelos países que cumprem, ou deveriam estar cumprindo, aquilo que foi acordado na Conferência das Partes de Mudança do Clima, e que é legado de 92 e que foi reiterado como um dos legados da Rio+, de uma maneira muito sintética, essas palavras iniciais, e acho que nós poderíamos passar, não sei se passar à imprensa, não sei como está coordenado isso, em função das agendas de trabalho e de viagens. Nós temos agora um problema ainda de horários de avião, então temos pouco tempo para essa conferência de imprensa e ainda temos, vamos seguir para uma reunião de trabalho no almoço e, em seguida, as pessoas estão se deslocando, muitos que estão aqui presentes, para a Assembleia das Nações Unidas e Nova Iorque. Então, há uma dificuldade de agenda de alguns ministros. Obrigada. Obrigado, Isabela. E eu sugeriria que os jornalistas dirigissem perguntas também aos nossos colegas dos três outros países aqui representados. Boa tarde. Renata Giraldo, Agência Brasil. Eu tenho duas perguntas relacionadas não só ao BASIC, como à questão do clima ambiental como um todo. Hoje, a OMC divulgou um estudo dizendo que as metas de crescimento vão ficar abaixo do esperado, tanto para 2012 como para 2013, metas de crescimento da economia. Eu pergunto se isso não vai... 2,5%, sendo que o cálculo inicial era 3,7%. Isso para 2012. Eu pergunto se isso não vai afetar as expectativas dos senhores para o fundo clima. Essa é uma pergunta. E a segunda é em relação às metas voluntárias. Se, de alguma forma, essa fixação de metas voluntárias por alguns países não vai prejudicar todos os esforços que os senhores particularmente fizeram e os demais países que também se empenharam na questão da redução da emissão de gases. Obrigada. Renata, se você me permite, eu acho que o relatório divulgado pela OMC de hoje é queda na previsão do crescimento do comércio. Certo. Está bem. Eu gostaria de fazer uma sugestão, como nós temos uma brevidade de tempo, que se nós tivéssemos um bloco de duas perguntas, aí nós pediríamos os ministros para responderem e, em seguida, mais duas perguntas, se vocês concordarem, por conta da redução de tempo que a gente tem. Ok? O segundo jornalista, aí nós responderíamos a Renata e o segundo jornalista. Obrigado. Eu queria perguntar, a partir do que foi discutido aqui, o que pode se esperar da conferência de Qatar, da conferência de Doha? Qual é a perspectiva do que vai sair desse encontro? Convidaria o ministro C. Genoa a dar a sua contribuição. Essa questão, vou tratar. Acreditamos que a esperança de Doha, queremos que essa reunião possa alcançar um equilíbrio e um resultado positivo. O que eu digo de equilíbrio e positivo, quer dizer que devemos terminar e também implementar implementar o caminho de Bali e todos os itens inclusos no caminho de Bali. Essa é uma condição para iniciar a reunião de Bali. Em seguida, eu acredito que devemos terminar a reunião de Doha com objetivos, bases, estratégia e período de tempo. Agenda para a reunião de 2020. Portanto, a reunião de Doha será muito importante e acreditamos que com todos os esforços de todos os países podemos alcançar um resultado de equilíbrio. Em relação à redução de redução, nós acreditamos que, até atualmente, os compromissos tomados por cada país para sua redução, os países em desenvolvimento, eles estão reduzindo por 70% e os países desenvolvidos em 30%. Portanto, acreditamos que a redução de países desenvolvidos ainda não é o suficiente. Portanto, em 2020, nós temos que negociar sobre como aumentar a taxa de redução dos países desenvolvidos. E, por outro lado, nós também temos que aumentar a intensidade. Muito obrigada. Bom, eu acrescentaria apenas em relação à primeira parte da pergunta que a previsão da OMC é de queda, efetivamente, do comércio mundial para 2,5%, isso em função de desaceleração do crescimento econômico em vários centros importantes do mundo, mas, em particular, na zona do euro, nos Estados Unidos. Há uma pequena desaceleração na China também. Mas não acredito que isso tenha um impacto direto nas negociações e na conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima no Catar. Muito indiretamente, eu acho que só chama atenção para a importância de chegarmos a consensos no âmbito multilateral sobre temas que impactam o futuro do desenvolvimento sustentável, se podemos dizer dessa maneira. Mais perguntas? Ah, por favor, Isabel. Desculpe, patriota, mas eu gostaria de adicionar ou deixar mais específico, em função das duas questões colocadas, que, quando nós, em Durban, no legado de Durban, como o legado de Cancún e como o legado de Bali, e aquilo que será Catar, certamente tem uma questão estratégica, que é o segundo período do protocolo de Kyoto. Isso veio como uma decisão. Os senhores que lá estiveram em Durban e acompanharam as negociações sabem que foi uma postura dos países em desenvolvimento, particularmente num diálogo estrito, do ponto de vista político, com os países do BASIC, quando nós oferecemos a alternativa da plataforma Durban, pós-2020, ligado, sim, a um segundo período de compromisso de Kyoto e a manutenção de uma visão das socialidades comuns, porém diferenciadas, daquilo que é o mandato original da Conferência das Fases de Mudança do Clima. Isso é certamente um desafio para a Doha. Concluir, e talvez seja o maior legado, na minha opinião, o maior legado de Doha, é assegurar o segundo período de compromisso de Kyoto e assegurar com isso caminhos também mais objetivos para a negociação da plataforma Durban, que, como o senhor sabe, deve remeter a um novo acordo global após 2020. Então, isso é um trabalho, um esforço do BASIC e do G77 Plus China. Foi um esforço dos países em desenvolvimento das pequenas ilhas de buscarmos um caminho em que pudesse unir politicamente o mundo na solução da questão da mudança do clima, onde nós entendemos que as ambições que estão presentes sob a mesa dos países desenvolvidos estão muito aquém daquilo que a ciência e o desafio político da negociação nos impõem num diálogo em Doha e pós-Doha. Sim, e um pouco para responder a pergunta sobre resultados de Doha, eu recomendaria a leitura do parágrafo 5º do comunicado conjunto, que fala justamente da centralidade do segundo período para o protocolo de Kyoto a partir de 1º de janeiro de 2013. Mais duas perguntas? Ministro, Viviane Basili, da TV Globo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta, na verdade, sobre outro assunto. O governo brasileiro recebeu uma carta do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Comércio americano, criticando as tarifas que são impostas pelo Brasil. O senhor prontamente respondeu a carta de forma até mesmo um pouco dura. Eu gostaria de saber se o senhor considerou abusivo o pedido do governo americano. Olha, como foi dito ontem, nós consideramos injustificável e inaceitável, tanto no conteúdo como na forma, essa manifestação do responsável pelo Comércio Nacional Norte-Americano, o USTR, Ron Kirk. E eu acho que a resposta que foi transmitida ontem mesmo mostra como é descabida e incongruente a carta, porque se tem um país que tem se beneficiado da ampliação do mercado brasileiro, tem sido os Estados Unidos nos últimos anos. E as medidas adotadas pelo Brasil, como, aliás, reconhecidas pelo próprio USTR Ron Kirk, estão dentro da legalidade da OMC. Então, juntando essas duas circunstâncias, nós consideramos que é preciso procurar outras maneiras de se desenvolver uma relação comercial equilibrada e mutuamente benéfica. Esse tipo de manifestação não é construtiva, na nossa opinião. Eu não especularia nada nessa direção, não. Por enquanto, temos uma troca de cartas e gostaríamos que ficasse por aí. Oi, tudo bem? Maria Carolina, da agência Reuters. Primeira pergunta seria para a ministra Isabela, a respeito de dor. Qual a possibilidade de se chegar a um acordo ali para se prorrogar, que outro? E qual seria a probabilidade também de se conseguir aquele crédito por desmatamento evitado? Eu sei que isso é uma demanda brasileira. Outra pergunta que eu queria fazer era para o ministro Patriota. A presidente Dilma vai viajar na semana que vem para Nova York. Essa carta, esse clima de, talvez, tensão criado, altera a agenda dela lá nos Estados Unidos? Existe alguma previsão de reunião, de conversa a respeito desse tema? Muito obrigada. Sobre a possibilidade de termos um acordo em relação ao segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto, nós entendemos que, politicamente, não só o Brasil, mas todos os países em desenvolvimento pela China, no dia 77, mais a China, todos vão buscar esse acordo como um resultado concreto em Durban. Lembrando que, como eu disse anteriormente, isso fez parte do esforço para que pudéssemos ter um bom resultado em Durban e aquilo que é a construção de um processo após 2020, que levaríamos a um novo acordo global sobre a mudança do clima. Eu tenho absoluta tranquilidade de falar sobre isso pessoalmente, porque todos nós afirmamos isso publicamente durante a conferência de Durban e quem acompanhou as negociações pode se lembrar do que foi o diálogo nas madrugadas, todo mundo buscando essa cooperação e essa articulação. Então, o entendimento da reunião do BEIS é que nós devemos buscar isso de maneira unida, não só enquanto BEIS, mas enquanto país em desenvolvimento no âmbito do dia 77. Essa unidade política é importante para a concepção dos objetivos em relação aos países em desenvolvimento. Sobre o HEDD+, ou HEDD, existe um processo instalado de negociação no âmbito do SUBSTAT, isso vai dar prosseguimento. Eu acho que nós temos sinais positivos de um diálogo com maior foco, mas o Brasil vai com posições claras para esse diálogo político e eu não vejo nenhum gargalo, uma objeção a que esse diálogo continue no âmbito da convenção e no âmbito da conferência em Durban. Então, muita tranquilidade em relação a esse processo, está presente na agenda e tem os especialistas trabalhando em torno de quais são os melhores caminhos a serem adotados no âmbito da negociação internacional para ter uma unidade política a respeito da questão, e jurídica, sobre a questão de HEDD, mecanismos, não só HEDD, outros mecanismos que estão associados às negociações. Bom, para responder brevemente, a presidenta Dilma vai a Nova Iorque para a abertura do debate geral das Nações Unidas. Ela não cumprirá uma agenda bilateral com os Estados Unidos, e sim, reafirmará o nosso compromisso com o multilateralismo, com a ONU, a partir de uma ampla agenda que é a do exame dos grandes desafios internacionais no campo político, no campo econômico, também na área do desenvolvimento sustentável, entre outras, os grandes desafios de paz e segurança internacional. Não está previsto um encontro bilateral com o presidente Barack Obama. E os temas comerciais, tarifários, etc., quando não são tratados bilateralmente, o foro apropriado para eles é a Organização Mundial do Comércio, em Genebra, e aí sim poderá haver alguma conversa entre o nosso representante permanente e o representante norte-americano. Edna, você gostaria de dizer algo? Está tudo bem? Não. E, bom, acaba de chegar também o embaixador Murad, da Argélia, que eu faço uma referência aqui. Ele foi o porta-voz do G77 China durante a Rio+, e fez um trabalho excepcional. Eu queria também referir-me à presença dele nessa reunião do Basic Plus. e agradecer a vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí